DJN Show Número 1 É o Show nilês, é o Show nilês O Showman já vai tocar A nova era vai começar The blow is in the party, everybody put up their hands I get a half a meal from my pizza, get a couple friends And ever gon' see the day that I ain't got to open hands I'm respected from California, I'm a slave I'm a producer and you just don't be a man I'm gonna touch your choice, my girl, I'm not the best You're talking really, I'm the one that can't have any chance Somebody need to tell them that they can't do it like I can't The blow is in the club, they like you real nice The blow is in the world, they want you all night We need a fucking party Já tô pronto, vou sair, vou te encontrar, me declarar Curtindo o Showman, DJ Edson Vou fazendo meus stories, elas loucas, soltas Vou tomando vários jeans e descendo Hoje o rock é doido Com o New Age vou curtir É isso que toca pra mim Hoje o rock é doido Com o New Age vou curtir É isso que toca pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh